Muito bom dia a todos. Eu queria começar por agradecer a presença do Sr. Reitor, Dona Inchalde Fernando Pessoa, nesta sessão de abertura do Congresso. Queria também agradecer à professora Sani, coordenadora do 2º Ciclo de Estudos em Psicologia da Justiça e membro do OPVC. O Observatório Permanente de Violência e Crime. Neste 3º Congresso do OPVC, nós temos como tópico de trabalho a justiça mediática, a mediatização da justiça. No 1º Congresso, o tópico específico foi o crime. No 2º Congresso, o tópico foram as vítimas. E pareceu-nos agora adequado trabalhar esta questão na ordem do dia, que é a mediatização da justiça. De facto, no mundo hipermediático em que nós vivemos hoje, as notícias ou especulações acerca do crime têm um impacto sempre profundo e levam muitas vezes, infelizmente, a percepções erradas acerca destes assuntos. Por outro lado, num Estado de Direito, infelizmente, os procedimentos relativos à justiça, em termos genéricos, são diferentes, quer em termos de substância, quer em termos de tempo, daqueles que os mídia ecoam. Privar um cidadão num Estado de Direito de sua liberdade, aplicar-lhe uma pena, aplicar-lhe uma sanção, tem de ser excepcional e tem de ser muito bem fundamentado. Como diz o professor Figueiredo Dias, é um princípio inabalável do direito penal que não há pena sem culpa e que a culpa decide da medida da pena. E isso, esta afirmação do professor Figueiredo Dias, faz-me até lembrar uma pequena história andótica que está relacionada justamente com aquilo que em direitos chamam de provas circunstanciais, que é de uma senhora que estava num barco, num lago, onde era proibido pescar. E a senhora tinha no barco uma cana de pesca e tinha um balde onde tinham alguns peixes. E um polícia aproximou-se dela e disse-lhe, minha senhora, neste lago é proibido pescar, portanto eu vou detê-la. Ao que ela disse, pode ter, porque eu não estava de facto a pescar, embora no lago seja proibido pescar. E o polícia disse, a senhora não estava a pescar, mas tem tudo para pescar, tem aí a cana, estão aí os peixes, e portanto eu vou levá-la para a esquadra e vou detê-la. E ela disse, o senhor, a gente pode fazer isso. Agora, quando eu chegar à esquadra, vou acusá-lo de violação, porque o senhor tem tudo para me violar. Portanto, nós podemos criticar a morosidade da justiça, nós podemos criticar os imbróbulos jurídicos, podemos inclusivamente discutir uma questão que se tem vindo a discutir em Portugal, e que é diferente em muitos países, que é se os arruídos têm ou não excesso de garantias. Podemos mesmo isto pôr em questão o direito. Havia uma coisa que a filósofa judia, Anna Arendt, que cobriu o julgamento do Nazi Ashman em Jerusalém, dizia que me parece muito lapidar para a questão da justiça. Ela dizia, o fim último do direito é a justiça. Não é o imbróbulo judicial. O fim último do direito é a justiça. E nós, voltando a esse ponto, podemos criticar isso, agora, nunca podemos, do meu ponto de vista, substituir o normal curso da justiça num Estado de direito, num Estado democrático, por qualquer julgamento mediático ou imediato. Julgamentos estes que ocorrem cada vez mais, nas mais diversas plataformas. As televisões competem, por exemplo, nestes julgamentos. Julgamentos estes de natureza, muitas vezes inquisitorial, de natureza justiceira, que em nada, quer dizer, que não ajudam nada o cidadão a perceber o que é a justiça, pelo contrário, e que fazem sempre estes julgamentos e estes programas em nome do diáfano direito de informação. Ora, são justamente estes pontos, entre outros, que nós vamos aqui discutir ao longo de dois dias neste Congresso, e vamos começar justamente, naturalmente, depois desta sessão de abertura, vamos começar justamente... Vamos começar justamente... Vamos começar justamente...